Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Essa é a melhor estratégia do Free Fire pra você ganhar pontos. Se você não ganhar pontos fazendo isso daqui, meu amigo, é melhor você desistir e jogar Paroim. Que meu parceiro, até sua avó, consegue vencer a partida e ganhar pontos fazendo isso daqui. Então já vai deixando aquele likezão, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve. E ativa o sininho pra não perder nada e bora começar. E galera, a primeira coisa que você vai ter que tá fazendo é tá saltando, literalmente, final da rota do avião. Você pode olhar no mapa ali, porque eu soltei de final da rota do avião. Porque final da rota do avião, literalmente, não sobra praticamente ninguém pra cair com você. Se cair alguém, vai ser uma pessoa, duas no máximo, com você. E você vai ter área toda só pra você jogar com segurança e fazer seu loot. E literalmente, enquanto você ainda vai tá caindo, vai ter gente sendo eliminada. Que é aquela galera afobada que sai pulando. Eu tô dando uma olhada aqui, caiu em duas pessoas comigo aqui, rapaziada. Mas eu não sei pra onde as suas pessoas estão. Não sei se os caras tão escondidos aqui, camperando na covardia pra me pegar. Eu não sei, mas eu sei que caíram duas pessoas aqui comigo. O que que eu vou fazer? Como aqui em Chipyard não tem um loot muito bom, vou pegar esse lançador e vai cair ali em Bulsai pra gente... Opa, opa, eu vi! Eu vi! Tá, galera, galera, eu vi os caras ali, mané. Eles tão exatamente naquele galpão grande ali. Ah, não, Jubileu da T3-5. Você acha que vai ficar com o Cleitinho 7-1 fazendo essa duplinha da maldade na ranqueada? Mas não vai mesmo, meu filho. Deixa eu voltar pra lá, vou pegar esse lançador. A gente cai ali em cima daquela plataforma e troca tiro com os caras, rapaziada. Cara, você cair em final da rota dá muita vantagem. Porque você não vai correr risco de perder de bobeira no início da partida. Porque você cai com uma pessoa e o cara teve mais sorte em encontrar loot do que você. Tá, vou subir aqui pra poder olhar, porque os caras tão lá do outro lado. E aqui do High Ground fica mais fácil pra gente poder pegar um... Oxe, mano, tem um cara ali em cima, como aí? Mano, será que a internet do cara caiu, mané? Ih, rapaziada, acho que a internet do cara caiu, hein? Ih, meu parceiro. Pô, deu uma hora, Jubileu. Jubileu roubando o Wi-Fi da padaria, mané. Jubileu o cara de pau. O bicho surrupiando o Wi-Fi da padaria pra jogar. Deixa eu dar uma avançadela pra cá. Tá, cadê os amigos do cara, galera? Cadê seus amiguinhos? Cadê seus... Puxa, o Chico Angelical ali também. Não é possível, não, mané. Eu nunca tinha visto isso aqui, não, hein, rapaziada. Duas pessoas... Oxi, o que é isso? Não, eu não acredito ainda, mano. Eu não... É sério isso aqui, galera. Cara, primeira vez na vida que eu tô vendo isso. Três pessoas que caíram da internet... Que a internet dos caras caíram. Tá, contou aquilo do cara que tava aqui em cima. Mano, três pessoas... Eu nunca tinha visto isso na minha vida, galera. Em todos esses anos, é a primeira vez que eu vejo isso de três pessoas com a internet caída. Essa aqui foi inédita, hein? Vocês já tinham visto isso? Eu nunca vi isso na minha vida, não, hein, mané? Literalmente... Ei, calma, calma, calma. Tem alguém? Calma, calma. De onde? O seu tacagelinho? Taquesa ali. Taquesa ali porque eu sou tacador de linha. Tá na direção da... Tá, casa L. Direção da casa L, galera. Ó, o Jubileu vai ficar me telando aqui, ó. Ele vai ver o vídeo em primeira mão. Ver o vídeo não, né? Porque o cara tá sem internet. Ele caiu, né? Mas vocês entenderam. O cara tá aqui em primeira mão assistindo a gravação do conteúdo ao vivo. Ô, mané, o Jubileu roubando dois mega de internet da padaria. Ele leva 30 minutos só pra logar no jogo. Pô, aí é fogo, né, rapaziada? O cara tá jogando. Entrar na partida da internet e cair é sacanagem, mané? Aí é covardia. Mas, ó, conseguimos três killzinhas aqui. Ó, já fica de ver aí, ó. Se tiver final da rota do avião, você ainda pode dar sorte de encontrar alguém que a internet caiu. Eu nem sabia disso. Literalmente, essa é a primeira vez que eu tô vendo uma parada dessa. Mas, ó, fica de cair. Vai que acontece com você também. Você cair final da rota e encontrar alguém que a internet caiu, já consegue aquela killzinha boa. Mas vamos continuar com a nossa estratégia, rapaziada. Tinha um cara ali na casa L. O que eu vou fazer? Vou vir pra cá pra busar aí. Pra ele só pegar a informação desse cara da casa L. E a gente já continua com a nossa estratégia. Próxima parte vai ser o quê? Final da rota do avião, literalmente, ela vai estar sempre dentro do gás, né? Dificilmente alguma safe vai fechar. O cara tava na casa L. Eu acho que ele já saiu, né? Deixa eu dar uma rotacionada pra cá. Dificilmente alguma safe vai fechar a final da rota do avião. Então, o que a gente vai fazer? Começar a fazer aquela boa e velha rotação pra se manter seguro e conseguir entrar dentro da safe. Pra pegar aquele posicionamentozinho bom e fazer várias kills na malandraia. Opa, tem uma chavita. Deixa eu pegar essas cogumelas aqui pra poder não tomar dano do gás. Eu vou pegar aquela chave do cofre ali pra gente poder abrir um cofre e pegar um lootzinho, mas o que? O loot que eu tô aqui não tá nada agradável, né? Algue até que dá pra jogar, mas sem MP40 aqui pra mim não rola, não. Vamos avançar pra cá. Só dar um confere nessa área aqui pra ver se o cara ainda não tá por aqui, né? Vai que o malu não tá correndo por aqui, tá pegando loot. Sei lá, fazendo, não sei, agachado, dando uma cagada atrás de algum lugar, não sei. Esses caras são esquisitos, mas nunca se sabe. Só dar uma olhadela pra cá pra ver. Só dar um confere desse lado aqui também pra poder não pegar esses carras aqui show de bola. Tá, dessa área não tá, rapaziada. Então o cara já... Ó, pegou o lançador e meteu o pé, rapaziada. Beleza. O cara meteu o pé. O cara pegou o lançador, caiu fora, então vamos continuar pra cá. Se você quiser, você pode utilizar carro pra poder se movimentar mais rápido com mais segurança. Eu não vou utilizar porque eu tô sempre batendo os carros, sempre prendendo eles por aí. Então é mais seguro eu andar perto do que de veículo, porque eu não dirijo muito bem. Então vamos avançar pra cá. Abrir esse cofrezinho aqui pra gente... Ah, mané, abrir o cof... Opa, abrir o cofre, deve ter alguém. Opa, 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 opa. Calma, calma, volta, volta, volta. Pega a casa L, pega a casa L. Já vem subindo no segundo andar. Tem alguém pra cá de carro? Será que tá de Misha? Será que tá de Misha? Cadê, cadê, cadê? Vem, garotão, vem, garotão. Bota a cabecinha pra fora. Bota a cabecinha pra fora do carro. Toma aqui. Puxa, dois caras de Misha, mané. Já destruiu o primeiro. O segundo entrou em desespero. O João Banana entrou em desespero, rapaziada. Valeu, João Banana. Mas não entendi não por que o cara saiu do carro, rapaziada. O cara simplesmente viu que o amigo teve o carro destruído e pulou do carro. Eu não entendi. Deixa eu dar uma relada no quitão aqui. João Banana sempre fala... Puxa, jubileia ali. Jubileia, querendo fazer amizade? Vai fazer amizade na minha partida não, jubileia. Sai fora daqui, rapaz. Você acha que eu sou trouxa de cair nesse velho truco? Jubileia querendo fazer amizade às ideias, mané. Mas é, não faz amizade em partida não, hein. Vocês estão ligados que essa gente é covarde. Você vai fazer amizade no cara, no momento que você virar de costas, o cara vai te meter um tiro no furigo. Você vai perder. Já falei diversas vezes isso em vídeo. A amizade é meio zague, rapaz. Tá, já fizemos cinco killzinhas. Essa save tá quase terminando de fechar. Beleza, chipzinho pra gente. Tem um veículo ali. Eu vou pegar esse veículo aqui pra gente poder se movimentar mais rápido. Porque a próxima save fechou bem longe, galera. Próxima save fechou longe. Deixa eu só pegar o lootzinho pra ver aqui o que tem. Beleza, show de bola o lootzinho pra gente. Moeda, que eu já peguei. Top zero. Dá pra gente comprar chip ali pra nossa Scar, galera. Ainda tô sem mira também. A gente pega esse carro aqui, passa ali na direção da maquininha, compra chip, mira 4x e em brasa. Pra gente continuar com a nossa estratégia. E galera, já vai comentando aí o que vocês estão achando dessa gameplay pra gente poder interagir. Pode comentar quantas vezes você quiser. Deixa eu só ver o que tem nesse cofre aqui pra ver o que tem aqui. Ush, arma fedorento. Por isso que ninguém pegou. Opa, P90zinha, delícia, top demais. Se você não viu aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve. Ativa o sininho que tem vídeo todo dia, meio de e-mail. E bora voltar pra cá. Já recarreguei MP5, P90 na verdade. Agora é só comprar uma mira 4x, que eu tô desprovido de mira. E um chip, que pra gente deixar essa Scar nível 3 no talo, insana demais. A gente aproveita também e compra um tokenzinho de caçada, né? Pra ir atrás dos vagabundinhos. Já compra aqui, ó. Tokenzinho de caçada, mirola 4x. Chipzinho nervoso no esquema. Top demais. E agora a gente faz o quê? Nosso alvo tá ali pra cima. Já recarreguei as armas. Entra no carro, mano. Rapaziada, com vocês também acontece isso de simplesmente o boneco lagar na hora de entrar no carro? Eu clico pra entrar no carro depois de 1 segundo, 2 segundos que o boneco entra no carro, mano. Eu entro em desespero. Por quê? Se eu tô no meio de uma trocação e tento entrar no carro, eu tomo no caneco. Porque eu não consigo. Na hora que eu entrar no carro, eu já faleci. Tá, meu alvo tá por aqui pra poder pegar... Poxa, o cara aqui, mano. O cara tá na motinha pegando loot. Já tomou na cabecinha e ficou desnorteado. Ele tomou um tapa na cabecinha que ficou desnorteado. É igual aquele tapa que a tua mãe dá na tua cabeça quando você fala besteira. Você chega e fica bambiando. Sem saber o que aconteceu. Você falou besteira, tomou ele um tapão atrás da cabeça. Foi exatamente esse cara aqui, ó. Tá, o amigo dele tá lá na frente. Eu já vi que ele tá atrás da parede dele. Se ele der mole, ele toma. Vem, garotão. Deu mole e tomou na cabecinha. Tomou na cabecinha. Já vou voltar pra cá pegar meu carro. Que deve ter mais gente ali. Já volta pro carro, show de bola. Se eu tivesse deixado o carro mais perto, eu já tava lá, né? Acabei dando mole. Mas vamos avançar pra... Ô, maluco, o Chico Moita aqui, rapaziada. Chico Moita, eu vou te capinar na bala, Chico Moita. Foi, se tá aqui, ó. Toma aqui, toma. Mano, eu quero roubar minha kill. Ah, eu quero isso. Não vai roubar minha kill, rapaziada. Ô, meu filho, ô, meu filho, ô, meu filho. Chico Moita. Foi estafiada, valeu. O Fela da Mãe ainda roubou minha kill, mané. Safado. Bicho ordinário roubando minha kill. Tá, já pego um lootzinho aqui. Mais munição que eu preciso. Super quitão nervoso. Top demais. Ô, mano, o cara safado. Ainda conseguiu roubar minha kill. Ô, meu escudão aqui, tá? Beleza, tem mais um escudão nível 4 aqui. Deixa eu só recarregar aqui minha escarzona. E a gente avaza daqui, porque o gajo começou a bater. Eu tô sem caminho, tô perdendo vida. E a safe tá lá pra cima em pique. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar um posicionamento bom. O melhor posicionamento agora, neste momento, é a gente subir em direção a pique. Porque, certeza, a gente encontrar alguns inimigos pelo caminho. Conseguir mais treta e mais kill seguindo essa rota aqui em direção a pique. É só sair pra poder pegar a mini lançador aqui, engrossador de coletão. Show de bola. Já vem com a P90 na mão. 100% de chance da gente subir por aqui e encontrar mais alguém pra gente dar aquela tretada violenta, galera. Posicionamento bom nessa safe aqui. A gente pegar a ponteira de pique ali em cima, perto da tirolesa. E assim que a próxima safe aparecer, a gente ia pegar o próximo posicionamento pra adiantar. E sempre tá melhor posicionado do que os outros. Já tamo com 8 kills, quase top 10zinho naquele style. E o Jubileu ainda tá assistindo, mané. Opa, já apareceu. Toma que toma, cabeceira de caixa d'água. Ele tá cozinhinho. Ele tá cozinhinho, amiguinho. Meu filho, tá, ele tá com aquela habilidade de poder levantar sozinho. Já coisei, já deitei de novo. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai salvar o Jubileu do outro 5. Vai levantar de novo, vai levantar de novo. Tu vai levantar de novo, Jubileu. Então já cai mais uma vez. Jubileu caindo pela terceira vez. Cleitinho, 7, 1, terror da ranqueada. Tá entrando em desespero. Mas agora a brincadeira acabou, porque eu vou pra cima. Eu vou botar pra lascar. Vai, vai, emocionante pra cá. Vai engatar a quinta marcha no style do Vin Diesel. Já tá coisando. Já vai deitar a Jubileu de novo pela quinta vez. O outro já perdeu. O coletão tá desesperado. Valeu, meu parça. Tamo junto. Com o Cleitinho, 7, 1 e Jubileu do 3, 5. Ô, Duplinha, mano. Cinco vezes que o cara caiu, mané. O amigo deve ter xingado muito ele. Já pega um silenciadorzinho pra gente aqui. Pega mais munição. Show de bola. A próxima safe apareceu ali na frente. O que a gente vai fazer? Vamos rotacionar por cima de pique. Porque é o único high ground que tem. E no high ground a gente tem uma visão melhor. E consegue mais vantagem. Então vamos pegar nosso carro. Rotacionar ele por cima pro pique. E ir em direção a safe. Até porque pode ter gente aqui por cima pra pique ainda, galera. Então é mais skill pra gente, né? E a gente não toma as a coxinha se a gente vier pra cá. E pegar os caras que estão aqui em cima em pique. Se a gente descer reto lá pra baixo. A gente vai tomar as a coxinha se tiver alguém aqui em cima. Então já vem pra cá. Alguém abrir o cofre. Talvez tenha alguém por aqui, galera. Talvez tenha alguém por aqui porque o cofre tá aberto. Então vamos dar uma olhadinha. Sarta do carro. Sartei do carro. Ó, Zolim, ó, Zolim, ó, Zolim. Tem Zolim, tem Zolim. Cadê? Tem um ali correndo. Coisa. Toma aqui, toma. Cabeça de caixa d'água nervosa. Ele tacou gelo. O bicho entrou em desespero tacando gelo, moleque. Vem aqui, atravessa Zolim. Atravessa Zolim. Vou correndo no aberto. Toma. Cresso! Cresso, cabeça lendária. Essa cabeça aí é uma caixa d'água. É uma caixa d'água de 500 litros. Que cabeça miserável é essa, rapaziada? Meu amigo, tem uns caras que tem uma cabeça milagrosa, hein? Porque pro cara aguentar a quantidade dessa de capa, não é normal. E ainda tá jubileu ali. A internet do jubileu ainda não voltou, mané. 30 minutos só pra logar no jogo. O Wi-Fi da padaria de 2 megas. Eita, calma, calma, calma. Tem alguém chegando de carro, aguenta o coração. O cara tá usando habilidade pra me revelar. Só que ele não é muito inteligente, porque ele foi pegar drop. Aí tem que virar na precisão. Mirou na precisão, tomou na cabecinha. Tomou na cabecinha. Vem avançando pra cá. Valeu, meu parça. Valeu. Eu não entendi isso aqui, mano. O cara usou habilidade pra revelar. E ficou com uma backstalhada pegando loot no drop. Não dá pra entender, não. Tem uns caras que não sabem usar habilidade, né? Porque não serviu de nada. Mano, eu não consigo enxergar. Deixa eu botar o carro pra cá, que eu não consigo enxergar pra onde eu tô indo. E literalmente não serviu de nada o cara ter usado habilidade. Vou pular aqui, literalmente, em cima desse telhado. Agora eu sei o quê? Tem três pessoas, galera. É 100% de chance de ter gente aqui nessa cidade. Uxa, atirei sem querer. E talvez de ter mais alguém lá pra cima. Porque ainda tem o cofre ali, ainda tá dentro da seita. Então, possivelmente, vai ter gente aqui nessa cidade. E lá em cima, na direção daquele cofre. Então, ó, ó. Já vi um ali, não falei pra você? E deu uma rajadela no garotão. O drone tá mostrando que tem uma pessoa, literalmente, aqui do meu lado. Nesse celeiro aqui. Mas eu tô prestando mais atenção nos caras dali. O cara que tá no celeiro, eu não consigo nem trocar tiro com ele. Porque não tem janela ali, o cara nem enxerga. Tem uma rajadela nervosa e o cara não cai por nada. Poxa, o cara na cara de pau ali, mano. Mano, o tiro comendo e o cara preocupado em pegar loot. Como é que foi de um negócio desse, rapaziada? Ó, meu filho, vamos cair também. Tá fazendo hora extra, hein, filhão? O cara já tá nos acréscimos do segundo tempo de vida, mané. O cara não cai, meu filho. Que isso, rapaz? Ó, apareceu ele de novo. Toma mais uma rajadela. Pena que eu não tô com um desintegrador de canela. Se não era só uma balinha de lança ali, ó. Onde o cara tá e já era. A gente tava com a rosca queimada. Tá, só falta dois, galera. O cara que tá lá em cima naquela pedra. E o cara que tá aqui nesse celeiro do meu lado. Esse cara que tá do meu lado, eu não consigo enxergar ele nem trocar tiro com ele. Então, só tem que prestar atenção naquele malandro que tá lá em cima. Porque as únicas duas maneiras desse cara chegar aqui é utilizando o mini lançador pra pular pra cá. Ou simplesmente correndo no meio do aberto. Só existem essas duas possibilidades. Se ele tiver mini lançador, ele consegue chegar aqui sem eu ver. Mas se ele não tiver, ele vai ter que descer correndo. Então, é só prestar um pouquinho de atenção aqui. Eu espero que ele não tenha mini lançador, rapaziada. Porque aí ele vai correndo abertinho. Tá, galera. Já tô esperando um tempinho aqui. Simplesmente o cara lá de cima sumiu. Ele deve ter usado mini lançador mesmo pra chegar aqui. E alguém foi revivido. Ó, acabou de cair ali. Não sei por que parou de rendenizar pra mim. Mas caiu na casa L. O problema é que daqui eu não enxergo, né? Putz, mané. O cara caiu ali literalmente no único local que eu não consigo enxergar. Que é na casa L. Ele não poderia ter caído no telhado daquela casa ali? Mas não. Que é dificultar. Ó, a treta comendo. A treta comendo, rapaziada. O pau quebrando. O problema é que eu não enxergo. Vou ter que descer daqui pra próxima casa ali da frente. Galera, eu vou subir na casa da frente. Porque dali eu consigo enxergar. Se eu tivesse me posicionado ali na frente já, eu já teria feito o kill, mané. Pô, dei mole, mané. Eu fiquei ali esperando pra ver se aquele imbecil ia descer o morro. Cabei dando mole. Alguém ficou eliminado. Opa, tá ali. Ah, meu filho. Aí tu também tá peidando na farofa, né, garotão? Tu acha mesmo que vai conseguir subir em cima do telhado a essa altura do campeonato? Tá, já foi. Só faltou o cara. Ele tá literalmente aqui debaixo. Galera, eu tô ouvindo o arulho. Ele tá aqui debaixo. Cadê o garotão? Cadê? 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 Se se movimentou, saiu. Tá ali. Já era, meu filho. Tu correu no abertinho, tu tomou uma rajada, cai. Se correr no abertinho, vai tomar a rajada e vai cair. Vai, vai. Corre no abertinho. Toma aqui, toma a rajada dela. Nervosa. Valeu. Boiazão sensacional. 17, que eu era pra ter sido o Marley, mas tive umas kills roubadas aí. Mas conseguimos 17 killsão nesse boiazão. E essa aqui é uma da, literalmente, a melhor estratégia pra você tá ganhando muito ponto nas suas partidas. Então comenta aí o que vocês acharam pra gente tá podendo interagir. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho. Primeiro dia concluída com sucesso. 51 pontão. Bravo demais. E dá uma olhada no próximo vídeo que vai estar aparecendo aí pra vocês. Tô te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui.